E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do 7 Minutos pra reagir a música chamada Rap do Ichigo. Bleach, eu sou um Shinigami, Nerd Hits. Shinigami, pra quem não sabe, é o deus da morte japonês, né? A gente vai aqui pro modo de react, curta, se inscreva, deixa o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Então baixe um pouco e se inscreva, deixa o like, beleza? E se puder, e se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, tipo, ah Douglas, eu quero comprar um livro. Ah Douglas, eu acho que eu vou comprar um celular novo, um fone de ouvido. E aí se for no site da Amazon, dá uma olhadinha através do meu link, porque assim você acaba ajudando no DogChair e não dá essa nenhuma centava a mais. Então vamos lá, em 3, 2, 1... O que acontece quando o maior canal de rap nerd do mundo lança um mangá? Você quer descobrir? Tem um link na descrição. Rapaz, tô lendo, tá maluco? Eu adoro o Bleach, cara. Sete minutos Nerd hits Depois que a lâmina Travessou o meu peito Eu me tornei um Cifador Todos vou proteger E cada rolo vai Conhecer o fio Da minha zampaco Tô roubando e seguem desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Cifador do cabelo laranja O meu nome é Hitika Puxa, me juro que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigão Mano, é chão, samurai Paz Tô roubando e seguem desde a minha infância Mano, eu vejo espírito Cifador do cabelo laranja O meu nome é Hitika Puxa, me juro que ninguém viu o ar Então me respeita que eu sou Shinigão Mano, é chão, samurai Paz Kai Eu sou um estudante do colegião Eu sei que não parece Mas mas é só energia espiritual Que monstros me perseguem Agora eu sou Shinigami Tipo um deus da morte Quem falou que nunca vi um ser humano tão forte Esse rolado da história tá querendo me arrumar Tenta a sorte E a cara da corte Esse espírito que sofre eu vou transmutar Eu não vou te machucar, eu vou te libertar Às vezes acontecem coisas ruins E eu sinto que essa culpa tá dando em mim Desde que minha mãe eu perdi Me lembrou muito o Lee Wind Tá ligado? Esse estilo de flow, esse estilo de cantar Gostei É, porque é isso que o protagonista faz, né? Travessou o meu peito Eu me tornei um Cifador Todos vou proteger E cada rolo vai Conhecer o fio Da minha zampaco Kozan Ketsu Revela sua voz Tô gritando seu nome Ele é secundar o guia, só que eu não deixo Tenho que correr, tá acabando o tempo Vixe, só que quem parte pode vir em frente Vou usar o dedo nela pra levar que tu cateste Vou nessa máscara, na minha foto Me sinto a merda Eu vou te guardar no bem Me guardar no bem Eu sou um rolo por neve Eu preciso ter otaku Dos patas Shin Da Su 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 voz aí por Pablo Mateus sete minutos letra por Lucas RT e Pablo Mateus 20 por 808 Ander Mix Master por pelo 028 tá ligado edição portiga também nem o por e do g003 muito muito maneiro curti demais a vibe cara eu gostei desse flow gostei da de como eles trouxeram a história do lítico aqui tá ligado tem todo uma pegada do trap mesmo assim e eu acho isso maneiro porque é um flow legal é um flow diferenciado tá ligado mas que eu tenha comparado com lewin de em todo um jeito de cantar e tem toda uma performance aqui que é única do do Pablo tá ligado então isso eu gostei e não tem como sete minutos tá fazendo uma parada convite muito redondo assim com uma maneira de chegar na uma voz assim muito maneira que cano deixe não pede certinho deixando você empolgado na música tá ligado então é isso os caras sabe o que estão fazendo me dizer que você achou da música que você achou da minha reação vamos trocar as ideias aqui no canal sobre quaisquer outras coisas e qual o próximo que eu vou trazer aqui também porque isso é importante porque não você trocar uma ideia no Instagram chama lá é nóis beijo na bunda até a próxima eu beijei aqui vou beijar de novo ah beijo na bunda para lá compartilha valeu tchau tchau vocês são incríveis tá ligado